Ai ai, Gojo é o Kakashi com Chakra. Ah, esse galera da internet é genial. Olá galera, eu sou o Geek Tassiano e esse é o episódio 2, ou melhor, o review do episódio 2 de Jujutsu Kaisen. Já confesso de antemão que esse episódio pra mim teve um ritmo maravilhoso. Agora sim cumpriu as minhas expectativas. Na verdade a rítmica do episódio foi tão boa que matou completamente o meu preconceito para com o diretor. Eu achava que ele ia ruxar, que ele era uma pessoa muito dinamicamente explosiva. Porém, na verdade o editor é um monstro, descobri que ele bota a mão na massa muito, muito, mesmo ele tendo várias pessoas pra trabalhar com ele, ele bota muito a mão na massa. E meus escritos estavam certos, ele ruxou, ele dinamizou ao extremo The God of High School, mas porque a verba era limitada para investir em uma obra coreana de apenas 3 episódios. Aqui ele adapta o segundo episódio de Jujutsu fidelidicamente igual ao segundo capítulo do mangá. Na verdade ele alonga o episódio, ele complementa algumas coisas que não tiveram no mangá, que melhora a nossa imersão. Agora sim, é nesse ritmo que a obra se destrincha, que a emoção vai se canalizando e que uma obra tende a explodir. E não através de sequências de ação desenfreada sem descanso. Então já vai deixando o seu like, se inscreve aí, porque tem muito o que falar aqui, já teve Gojou, o mais forte dos fortes, teve o diretor da escola, teve o Sukuna resanhando, teve boneco fofinho dando uma usada, isso mesmo, boneco fofinho dando uma usada. Dá uma usada nesse like e bora pro review. Antes de falarmos do ritmo geral, vamos começar pela cena 1, que nos mostra já a excepcionalidade do Yuji em ter a capacidade única de dominar o Sukuna. Sukuna não consegue fazer o que bem quer com o corpo do Yuji. O Yuji consegue calar o homem, colocá-lo pra dormir. Ele não entrega a independência do seu corpo, mesmo para o rei das maldições. Um fato que deixa o Fujiguro em um dilema, porém, deixa bastante interessado ele, o Gojou. Que aparece, tinha ido comprar umas paradinhas e estava bem largado na cidade, quando decidiu dar uma passada ali para dar uns três tabefes no rei das maldições. O Gojou aparece com toda aquela pinta de cacaxi, e o pior, ele é um professor, o que assemelha ainda mais o pior no início, ou melhor, até onde eu li, por enquanto ainda tá isso. Ele sempre tem o domínio da situação. Gojou estuda o caso, vê e fica encucado com o Yuji controlando a posse do Sukuna, e pede pra ele colocar Sukuna pra fora por dez segundinhos. Ele até se aquece, se prepara pra porradaria. E o Sukuna desperta. Mesmo o rei da carnificina não é levado a sério de imediato pro Gojou, que fala sobre pratos de comida, enquanto se esquiva e contra-ataca todos os movimentos do Sukuna numa cena genial, numa cena muito legal, que reflete a melhor habilidade do diretor, que é o jogo de câmeras, o ângulo de câmeras, a condução da dinâmica, é muito maneiro. Os movimentos do Gojou evitando Sukuna, aparecendo nas costas, dando backhand, é muito legal. Ele fica nesse malabarismo pelos dez segundos. Ele até dá um golpe que manda o Sukuna pra longe. E detalhe, uma observação muito importante, que já dá pra anotar nesse capítulo, não é espolha, pois o próprio Sukuna diz, essa velocidade, não, não é isso, é outra coisa. Ele percebe que o Gojou já fez alguma coisa. Ali o Gojou já pode estar aplicando a sua habilidade amaldiçoada. Que habilidade será essa? Se você nunca leu o mangá só pelo anime, você consegue suspeitar de alguma coisa que o Gojou esteja fazendo? Deixa nos comentários. Daí termina todo aquele clima em que o Gojou vai fazer o Yuji viver, mesmo ele tendo um corpo amaldiçoado agora, mesmo ele abrigando a maldição Sukuna, ele vai deixar, ele vai fazer por onde Yuji viver. Ele prometeu ao seu estudante. Daí a cena corta e já estamos na execução do Yuji, que é uma baita quebra de clima, muito engraçado, um corte cômico. Todo flashback gira em torno dele chegar e assegurar a segurança do garoto. Só que o grande conselho é intolerante a isso. Tá com Sukuna no couro? Então vai ser executado. Porém o Gojou explica pra ele o que são os dedos de Sukuna, que na verdade são 20 dedos extremamente amaldiçoados que pertenceram à Sukuna. O Yuji diz, ah, são dedos da mão e do pé? Nada disso. Sukuna tinha dois braços e dois rostos. Ele já foi humano na era do ouro dos xamãs. E nesse momento ele se transformou em objetos amaldiçoados para continuar através das eras. Esses amuletos são extremamente difíceis de destruir. A organização não consegue destruir mesmo tendo seis deles. Porém agora há uma chance. Porque em milhares de anos surge uma pessoa capaz de comer. Capaz de comer não, né? Capaz de suportar a maldição de Sukuna. E esse garoto devorou um dedo. Esse garoto agora abriga o Sukuna. Se ele devorar todos os outros dedos, podem matar o garoto junto com a maldição. Então Gojo manda a real. Garoto, escolha o inferno que você quer viver. Nós lhe executamos agora. Ou você vem conosco, come todos os dedos de Sukuna e lhe executamos levando esse grande mal. Daí nós temos o pensar do Yuji em várias cenas alongadas, bem mais detalhadas que o mangá. Gostei muito de ver isso. Na verdade, todas essas cenas cotidianas, assim, ajudam a construir a atmosfera e nos passar melhor imersão para com o luto do Yuji. Sim, ele perdeu o avô dele. Vemos a cena da cremação. Vemos a resposta dele enquanto ele junta as cinzas do avô. Coisas que necessariamente não é tão aprofundada no mangá. Só que aqui ficou. Aqui o diretor escolheu estender. Muito bom, matou meu preconceito. Essa atmosfera de despedida vagarosa nos prepara para os pontilhamentos de impacto e de dinâmica que vem mais à frente. Agora ele é um garoto em luto, se despedindo da sua vida antiga para entrar num mundo de exorcistas. Daí o Yuji se decide comer mais um dedo de Sukuna para ir de bucho cheio. As maldições, elas matam de maneira horripilante. O Gojo até diz, prepare o seu estômago porque com sorte uma pessoa morre retalhada por uma maldição. É muito aterrorizante. É muito grotesco o estado das vítimas. Desse jeito, o Yuji interpreta que essas mortes não são naturais. Elas são mortes feias. Elas são mortes que não deveriam acontecer. São mortes artificiais feitas por essas abominações chamadas maldições. Não é morrer digno. Eliminando Sukuna, ele vai ajudar pessoas a morrerem de forma natural, morrerem de forma digna. Incluindo a si mesmo, que ao morrer salvando as pessoas de Sukuna, ele morrerá com um certo significado. Assim como o avô dele disse, quem sabe até morra rodeado de pessoas. Está na hora de conhecer a escola Jujutsu. E enquanto entra lá e vai levar ele para a entrevista do diretor, que caso seja negado, o Yuji é executado ali. O Sukuna manifesta sua boca na bochecha, depois sua boca na mão. Ele é muito gostoso a interação. Porque Sukuna é maligno. Ele não é a Kyuubi ainda. Ele não é... Entidades endiabradas que mais tarde ficarão bem brothers do seu hospedeiro. Ainda não. Sukuna realmente é mal. E ele fica estabafado pelo fato do Gojo não ser o diretor, não ser o topo da hierarquia. E não entender por que humanos fazem hierarquia sem ser por força. E o Yuji pergunta uma coisa que deixa já o fã no primeiro impacto. E pergunta que, e se juntarmos os 20 dedos, Gojo e Sukuna despertar, será que você pode lidar com ele? E o Gojo responde sinceramente, pô, se ele reparar todo o seu poder em uma luta, eu e ele, seria bem interessante. Yuji diz, você perderia? E o Gojo manda? Eu venceria. Logo nos primeiros capítulos, o cara, o Gojo, me vem dizer que mesmo que Sukuna recupere todos os 20 dedos, ele ainda venceria. O Gojo ainda derrotaria o Sukuna? Será que é hipérbole do Gojo? Será que é que tá padando de fodão? Vamos ver em quanto a obra anda. Mas galera, seria a mesma coisa de alguém em Naruto falar, ah, se a Kyuubi só tá aí, eu venço ela. Com uma moral tremenda. Daí chegamos numa sala escura, onde tem um diretor carrancudo, casca grossa, um diretor com imagem de durão, fazendo o seu hobby. Que é trabalhar e confeccionar, é pelúcias, bonecas de pelúcias com imagens bem bizarras. Nossa, é muito genial esse contraste de um cara marrento lá, ajeitando coisas kawaii desse. Ele vai conhecer o Yuji e ele já manda um teste lá, porque as respostas de porquê o Yuji quer ser um xamã, é coisa séria. Na verdade, a tradução fica como feiticeiros jujutsu. O motivo dele é porque outras pessoas o intitularam. O motivo dele é porque o avô pediu. O motivo dele é porque ele vai morrer. E o diretor diz que, geralmente, pessoas desse ramo morrem sempre com arrependimentos. Então, não pode ser porque outra pessoa pediu. Você quer amaldiçoar outra pessoa quando morrer? Você vai culpá-las? Não. Então vai o treinamento pra você extrair de si mesmo o seu propósito. A sua vontade de querer exercer a categoria de feiticeiro jujutsu. Ele coloca a maldição em uma de suas bonecas, que é genial, e no anime ficou melhor do que no mangá. A boneca ganha vida e, embora seja fofa, os golpes, os impactos são muito massivos. E essa boneca, que lembra um pouco um Kappa, mas não é, um pipinão lá, começa a esmurrar o Yuji e fazer poses e zombarias que ficaram mais extensas no anime, só que casaram perfeitamente com a ambientação que o autor quis dar no mangá. Essa adaptação tá muito boa. O bicho fica lá tirando onda, mostrando o bumbum e enchendo a cara do Yuji de tabefe. Enquanto ele pensa, enquanto ele extrai de si mesmo. Ao tirar a força do seu vigor e refletir como seria uma outra rota de vida, ele agarra o boneco e responde que ele não é obrigado a devorar os dedos do Sukuna. Ele poderia ter ignorado tudo isso. Tudo isso ele poderia ignorar. Porém, se ele ignorasse, se ele fingisse que não é problema dele, ele viria nos noticiários pessoas morrendo pela maldição de Sukuna e isso o deixaria triste. Mesmo com super força, é a primeira vez que ele sente que é algo que só ele pode fazer. Então abrir mão de fazer isso seria culpa dele. Por mais que ele tentasse se convencer de que não é pessoas, amigos, entes próximos morreriam pelas maldições, porque ele não estava exercendo aquilo que ele era unicamente capaz de fazer. E ele manda, Não sei como eu vou morrer, nem quando eu vou morrer, mas quero morrer sem me arrepender do meu jeito de viver. Então eu vou pegar as partes Sukuna. Pois se eu levá-lo comigo, pelo menos algumas pessoas conseguirão sobreviver. Dessa vez a resposta é autêntica, dessa vez a resposta é interior e o diretor aceita. E ele está aprovado. Agora ele entra no primeiro ano da escola Jiu Jitsu. Ele é o terceiro calouro. Mas antes ele toma mais um tabefinho, porque esquecer de desligar a boneca de pano lá. Gojo leva ele pro dormitório. E terminamos o episódio, quando ele está lá vizinho ao Fujiguro, quando falta o terceiro e último calouro. Na verdade ele é o terceiro calouro? Falta a última caloura, que já está aparecendo, na verdade o próximo episódio é palco dela, que é a Nobara, que possui uma das minhas técnicas preferidas. O estilo de maldição da Nobara é muito legal. Vocês vão conferir isso na missão do episódio 3. E galera, pra encerrar aqui, eu não falei nem da abertura, nem do encerramento. A abertura já foi muito boa. E esse encerramento, nossa galera, que coisa foi essa? É um encerramento bem casual, bem bolado. Eles vão aparecendo, trocando de roupa, fazendo movimentos. Ele lhe convida a dançar. Ele é bem suave pra você digerir tudo aquilo que você assistiu. Por mais orrento ou por mais carnificento que tenha sido o episódio, que ainda vão ter desses episódios, você vai encerrar com uma música casual, com uma música lá, digamos, suave e relaxante, para você se despedir do episódio semanal. Eu gostei bastante da abertura, do encerramento. Geraltou gostando bastante da obra. No geral tá perfeito a fluidez, a batalha, entrada e saída. O anime tá ótimo. Tá um ritual perfeito de entretenimento. A equipe tá insana de acertando. Até agora, né? São dois episódios, essa é a minha análise com base em dois episódios. O primeiro ficou um pouco mais pressurizado, por causa que eram 54 páginas. Mas agora, o diretor está adaptando um episódio por capítulo. E isso, ao meu ver, é bem benéfico pra obra. Galera, deixa seu like, se inscreve se ainda não é inscrito no canal. Tô ficando por aqui, conto com o seu apoio. Um abraço e valeu!